Fala galera, quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo de Diablo 3. Mais uma temporada começa, temporada 20, e a gente sempre tem que responder uma pergunta antes de começar a temporada. Com qual classe você vai começar a temporada e você pretende jogar a temporada? Muitas vezes, seja por falta de tempo, por uma razão ou por outra, a pessoa não tem tanto tempo assim pra jogar Diablo, ela não consegue jogar todos os dias por muitas horas, mas ainda assim é possível esse tipo de player obter o máximo possível que o game tem a oferecer. Esse tipo de player, tipo de gamer, normalmente a gente fala que é um player casual, um jogador casual. É aquele jogador que não vai conseguir, por uma razão ou por outra, ficar muito tempo dentro do game, todos os dias por muitas horas. Mas ainda assim, é possível desse player ter os seus anseios aí atendidos e a satisfação de jogar com uma classe. Pensando sobre isso, eu trago um vídeo pra vocês que contém duas coisas. Um ranking com todas as classes, que eu analiso o grau de facilidade de cada classe pra você jogar. E em cada classe eu trago quais são, na minha opinião, as builds mais fáceis pra você jogar. Vem comigo que esse vídeo tá repleto de conteúdo. Então pra atender essa dúvida, que é uma dúvida bem recorrente, que normalmente eu tenho em lives e em vídeos, eu trago aqui pra vocês um ranking que eu chamei de Easy to Play das classes pra temporada 20. O que é esse ranking? Então basicamente, eu fiz um vídeo anterior que é o ranking de poder relativo das classes. Ele tá disponível, vai tá tanto na descrição aqui, quanto num card. Se você não viu, vale muito a pena a forma como eu acho que as classes podem vir a se comportar na temporada 20. E esse vídeo aqui, então, eu vou abordar um dos atributos que eu falo lá, que é o Easy to Play. O que é o Easy to Play? É o quão fácil que é de você jogar com uma classe. Então logicamente aqui, eu vou explicar pra vocês quais são as características desse atributo, que eu entendo que são consideradas. E obviamente, é a minha opinião em cima do game. E eu trago isso tentando ajudar aí as pessoas que querem ou atestar uma classe nova, ou mesmo entender que builds que eu acho que são as builds mais fáceis, as builds mais simples que tem pra você montá-las. E também as builds mais fáceis que tem pra você jogar em si, certo? Então, o que eu caracterizo como sendo um Easy to Play das classes? Essas builds, elas devem ser capazes de fazer uma fenda maior, 95+, ou seja, ela vai ser uma build fácil pra você jogar, uma build relativamente mais simples pra você montar, e ainda assim é uma build forte o suficiente pra ser interessante pra você jogar. Basicamente, Easy to Play também são builds mais fáceis de montar e jogar, que foi o que eu acabei de falar. E aqui entra no que eu já falei no comecinho lá, que são builds muito focadas pra players casuais, ok? E lembrando também que nessa temporada, a temporada 20 dos Arquivos Proibidos, a gente tem o cubo liberado pra você colocar qualquer poder que você desejar. Então, baseado no que a gente já conhece, eu vou mostrar o ranking pra vocês, mas lembrando que muitas dessas builds podem sofrer variações, tornando elas mais fáceis e mais poderosas. Porque no momento que você libera o cubo de canaia, por exemplo, você pode ter 3 armas, 2 armas, 2 anéis e por aí vai. As combinações serão muito grandes, então eu imagino que novas builds vão surgir com base nas builds que a gente já conhece. A classe que eu acho que tem o Easy to Play 7, que basicamente a gente vai ter um ranking do 7 ao 1, né? Do 1 ao 7, são 7 classes. Essa é a classe que eu acho que é a menos simples de você jogar. É o Necromante, eu trago ela em sétimo lugar. Por que eu acho que é a classe menos fácil de jogar? O Necromante tem aquela velha máxima, né? Ou você vai gostar muito da classe, ou você vai detestar ela. Ela tem mecânicas bem complexas, rotações mais difíceis pra você entender. E mecânicas um pouco mais complexas, dentro do game. Então, o Necromante tem builds de Lodge e também tem builds de conjunto. Então, o Necromante por si só é uma build muito squish, então você tem uma tendência alta aí a você tomar muito dano. Então, ele tem uma série de mecânicas pra te manter vivo. Ainda assim, na temporada 20, o Necromante vem muito bem. Em grupo, é uma experiência muito singular jogar com o Necromante. Apesar de não ser uma classe tão fácil, pra solo é uma classe um pouco mais complexa de você jogar. Sendo assim, se você estiver interessado em testar o Necromante ou jogar com ele, as builds que eu acho que são as mais interessantes e mais simples seria a build do conjunto de Hátima mais os Magos e Esqueletos. Tem um speed muito bom, essa configuração. E também você vai conseguir fazer uma progressão boa em Fenda Maior. Ou então, a build de Lodge, né? Do Legado dos Sonhos mais Explosão Fúnebre. Essa build de Lodge aqui é a build que tá em voga, digamos assim, na temporada 20, sendo então um excelente Thresh Killer, que é o que todo mundo aguarda, né? Que o Necromante vai ser um excelente Thresh Killer. Essa build de Lodge é um pouco mais complexa, mas pra essa classe aqui realmente são as builds que eu acho mais fáceis. Se ainda assim você quiser testar o Necromante, eu recomendo. É uma classe bem interessante. Em sexto lugar, no Easy to Play, eu trago o Feiticeiro. O Feiticeiro é uma classe bem interessante. É uma classe que a Blizzard alterou aí pra temporada 20, fazendo alterações principalmente no set, no conjunto novo de Mundo Nugos, com a salva de espíritos. Ficou bem interessante, tá dando bastante dano. É a classe que eu tô jogando na temporada 20. E eu trago em sexto. O Feiticeiro, eu considero que é um pouco mais simples, talvez, que o Necromante, mas ficaria meio próximo um do outro. Essas duas classes. O Feiticeiro também é uma classe bem squish, é uma classe que toma muito dano. Então é uma classe que você também vai ter que buscar uma mecânica. você vai ter que andar bastante com a classe, porque dificilmente você vai conseguir ficar muito tempo parado, assim. Não é uma classe que tem muita robustez. Não é uma classe que tem muita robustez. Ainda assim, é uma classe muito interessante. É o outro Thresh Killer, né, da temporada 20, que são as apostas, né. O Necromante e o Feiticeiro, eu imagino que vão ser aí... Eles vão competir por ser Thresh Killer, então muito legal. E eu trago duas builds aqui, que eu considero que são as mais fáceis. Zunimassa com Carnival, que é uma build que você vai usar o conjunto de Zunimassa. E também trago a Mundo Nugo com Salva de Espíritos. Eu sempre estou tentando trazer aí builds de conjunto, que são um pouco mais simples de você montar, do que as de Lorde. No caso do Necromante, eu não trouxe um segundo conjunto, porque realmente é a classe mais difícil, a classe menos fácil que tem pra você jogar. Então aqui no Feiticeiro, esse set aqui mais Carnival, eu acho que é uma build que vai dar bastante dano, vai ser bacana de você jogar, você vai ter uma experiência muito legal. Você vai ter os teus carrancos, que quando você atira um dardo, os teus carranquinhos também vão atirar. Muito legal. E de Mundo Nugo com Salva de Espíritos, é uma build muito bacana, onde fica... Onde alguns fantasmas seus ficam dando dano junto com você. E é muito bacana. E essa build está bem forte, tá? A nossa aposta aqui vai ser Thrust Kidder com essa build aqui, de Mundo Nugos mais Salva de Espíritos, certo? Em quinto, eu trago Caçador de Demônios no East to Play. Caçador de Demônios é uma build que eu acho extremamente versátil. É uma classe que você consegue dar muito dano, você consegue também ser flexível o suficiente pra fugir dos mobs e tudo mais. Então eu trago Caçador de Demônios em quinto. Caçador de Demônios tem uma build que eu gosto muito, que é a build das sombras mais em parlamento, que é essa build aqui. Onde você tem... Você joga adagas nos mobs, é muito interessante. É a build menos range, digamos, do Caçador de Demônios. Também tem essa essência profana aqui com tiro múltiplo, que é uma build excelente, onde você tem um raio enorme de ataque. Você usa um arco de duas mãos, um raio enorme. E você consegue, usando a cambalhota, tanto nessa build quanto na outra, você consegue deslocar e tem uma série de mecânicas muito bacanas no Caçador de Demônios. É excelente pra você fazer speed e pra você fazer fenda maior também. É muito interessante. Infelizmente o Caçador de Demônios não tem um fit tão grande com o grupo nessa temporada, mas na sequência ele vai receber um conjunto novo junto com o Necromante. Vamos ver aí o que a Blizzard vai fazer. Então trago o Caçador de Demônios em quinto e as duas builds de essência profana mais tiro múltiplo e sombras mais empalhamento. Dois conjuntos muito interessantes. Vale a pena você tentar. Trago em quarto o Arcanista no Easy to Play. O Arcanista é uma classe que sempre foi muito amada, digamos assim, pela Blizzard, aparentemente. Apesar de ter sofrido o nerf aí do Bazooka, que era uma build de Lodge muito forte pra grupo, o Arcanista ainda tem builds muito, muito fortes, como o Virmashan Todo, o conjunto de Virmashan Todo, que dá muito dano, você entra no Arconte. É uma classe bem interessante. É um DPS puro. O Arcanista foi por bastante tempo Threshkiller. Nessa temporada, imagino que não vai ser mais, porque o Necromante e o Feiticeiro acho que estão em melhores condições pra ser Threshkiller. Mas o Vircham Todo realmente é uma experiência singular pra você fazer solo. Vai funcionar em grupo também, em LoL Meta. É uma build que tem bastante resistência. O Arcanista é uma das classes também que toma bastante dano. Mas o Vircham Todo tem bastante resistência e dá muito dano também. Além de ter uma mecânica bem interessante e bem divertida de jogar. Trago então o Vircham Todo também e trago o Tauracha com Chuva de Meteoros. Tauracha com Chuva de Meteoros também é um set muito bacana. Você trabalha os elementos, você fica aí estacando os elementos e literalmente vai cair uma Chuva de Meteoros que vai matar todos os mobs. Bem interessante. Aconselho bastante jogar de Arcanista. É uma classe... é o nosso Mago do Diablo, né? Eu acho muito bacana. Então trago o Vircham Todo e o Tauracha mais Chuva de Meteoros. Em terceiro eu trago o Cruzado. O Cruzado é uma classe que desloca um pouco mais lentamente. Mas tem uma robustez enorme. E com essas duas builds aqui tá dando bastante dano. É uma build de melee. Então você é uma build que... é uma classe melee. Então você vai dar um dano corpo a corpo. Você busca por dano corpo a corpo. Ele tem até builds que você fica um pouco mais longe. Mas por ser uma classe melee você vai procurar uma aproximação dos monstros e dos mobs. Akan com Condenar... o conjunto de Akan mais Condenar é basicamente muito simples de você jogar. Você vai ficar usando o Condenar sempre que possível. Você vai atrair os mobs pra próximo de você. E o Condenar vai matar eles. Então é tão simples quanto isso. É muito simples de jogar. Você tem só que cuidar alguns outros buffs. E é muito interessante. O Cruzado... Ele consegue carregar uma arma de duas mãos em uma. Então aqui você pode usar uma Fornalha e tudo mais. Então a Akan com Condenar é muito interessante. E a build que é RGK absoluta nessa temporada até então. Junto com o Barbaro. Que eu espero realmente que o Barbaro também seja um RGK. Que é o Edge da Bravura com Fúria do Paraíso. Que é uma build que realmente... Apesar da Blizzard ter nerfado... Esse conjunto novo com Fúria do Paraíso dá muito dano. Muito dano mesmo. É um dano multiplicativo. Sendo um RGK bem, bem forte. Então vale muito a pena você jogar com o Cruzado. Se assim você desejar. É uma classe bem interessante. Que dá muito dano. E o combate dele é melee. E é obviamente que esse set aqui do Edge da Bravura. Além dele ser simples de você montar. Ele vai dar bastante dano. Trago em segundo lugar no Easy to Play. O Monge. O Monge é uma classe extremamente versátil. Ele é um dos suportes do Grupo Meta. Sendo o nosso Healer. Então é a única classe que cura. E ele também dá bastante dano. É uma classe bem versátil. É muito bacana. O Monge tem os mantras. Tem uma série de mecânicas bem interessantes. E aqui a gente tem duas builds que eu trago. Que é o Preceitos da Justiça. Que é o conjunto novo do Monge. Mais Pés de Tormenta. Esse conjunto aqui é muito interessante. Ele tem um speed muito grande. Ele vai dar bastante dano. Você vai ficar canalizando Pés de Tormenta. E vai dar bastante dano mesmo. Tem variações aqui. Com Suuco mais Pés de Tormenta também. É possível. Mas eu preferi trazer para vocês uma outra build. Que é a Suuco com Luz Incapacitante. Essa é aquela famosa build. Que você vai conseguir fazer speed. Onde você joga o sino nos monstros. E você limpa o mapa. É uma build super speed. Onde você usa. Onde você dá os dashes. Onde você desloca muito rápido. Então é uma build muito versátil. De Suuco com Luz Incapacitante. E além de dar muito dano. Então o Monge vem muito bem para a temporada. Trago ele em segundo lugar. No Easy to Play. E em primeiro lugar. Eu acho que a classe mais simples. Que tem para você jogar. Na minha opinião. É o Bárbaro. O Bárbaro é uma classe que ficou por um bom tempo. Digamos um pouco menos trabalhada pela Blizzard. Mas agora a Blizzard veio. E trouxe bastante novidade para o Bárbaro. Então o Bárbaro. Ele tem um conjunto novo. Que eu não trago aqui. Não tanto por facilidade. Mas mais porque eu acho que esses dois aqui. São os mais fáceis. Disparado. Mas o Bárbaro. Ele é super flexível. Ele é o outro suporte do grupo meta. Então no grupo. E ele é a classe que mais trabalha. Na minha opinião. Numa fenda inteira do grupo meta. Ele vai trazer os mobs com arpão. Ele vai juntar os mobs. Ele vai ficar provendo ignorador. Dentre outras coisas. Então o Bárbaro. Ele é muito flexível. Ele está dando bastante dano. Nessa temporada. Porque ele tem além desses dois sets. Que eu estou trazendo aqui. Dos dois conjuntos. Ele tem mais o conjunto dos 90 selvagens. Que é realmente um conjunto muito forte também. Só não trago aqui. Porque eu considero que essas duas. Essas duas configurações. São mais simples. Na minha opinião. Rei mortal. Então com Martel dos Ancestrais. É uma build super divertida. De você jogar. Você vai ficar batendo no chão. Com o Martel dos Ancestrais. E vai ficar esmagando os mobs. E destruindo tudo. Você também ainda vai ficar acompanhado. Dos teus Bárbaros. Se você tem três Bárbaros. Que vem do set. Que vem do conjunto do teu Rei imortal. É muito divertido de jogar com essa build aqui. É uma das minhas prediletas do Bárbaro. Então vale muito a pena. Ela vai dar bastante dano. E você vai ter uma satisfação muito grande. Eu jogar com essa configuração. E Hermos mais Tornado. O Hermos mais Tornado. Foi um conjunto que foi mexido pela Blizzard. Ficou realmente muito, muito forte. Então o Bárbaro está realmente muito bem. O Hermos basicamente. É super simples de você jogar. Você vai ficar usando o Tornado. E ele vai ficar aplicando o retalhamento. E vai ficar destruindo tudo ao redor. Então muito bacana o Bárbaro. Acho que está muito bem aí. Todas as classes são muito interessantes. Esse aqui é só um ranking aí. Na minha opinião. E aqui então é o resumo. É a tabela resumida. Então do ranking. Existe o play das classes. Na minha opinião. Da temporada 20. Bárbaro em primeiro. Monge em segundo. Cruzada em terceiro. Arcanista em quarto. Caçador de Demônios em quinto. Feiticeiro em sexto. E Necromante em sétimo. Então esse aqui é o ranking. É o meu ranking. É de grau de facilidade das classes. Para você estar jogando. Eu trouxe o ranking. Do 1 ao 7. E também trouxe duas builds. Pelo menos de cada classe. Caso você queira experimentar essa classe. São as builds que eu considero. Que são as mais fáceis. Dessas classes. Essas aqui. Essas são as minhas opiniões. Peço a vocês aí. Se vocês acham que tem builds mais fáceis. Ou enfim. Deixem no comentário. Isso ajuda muito a comunidade. Beleza? Eu sou o Juba. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Uma live. E falou.